A gente foi ensinada a se sentir o universo a parte da natureza. Foram meio que desligando a gente da tomada que nos liga tudo que é organismo vivo. Apagaram a história do nosso território, mas corpo, corpo é memória. Corpo, corpo é natureza, tudo é natureza. Quando a gente entende que faz parte desse todo, a gente compreende que não anda só. Quem te protege? Salve, salve, meu povo. Aqui quem vos fala é Luana Flores, artista aqui da Paraíba. Nasci e criado em João Pessoa, com a família todinha do sertão, de Catolé do Rocha, de Jericó, de Pombal. E com certeza todas essas linguagens sertanejas permearam a minha infância, a minha vivência. E com certeza me fizeram chegar até hoje, o que eu faço, o que eu sinto na música, como tudo isso reverbera em mim. A minha trajetória na música começou desde pequenininha, falando assim, mesmo de se entender enquanto artista nesse lugar. Sempre fui muito curiosa em vários instrumentos, sempre quis aprender vários. Mas naquele momento, assim, era sempre muito essa coisa de o que é de menino, o que é de menino, sabe? Então eu sempre quis tocar bateria e aí acabou que meu pai me botou na aula de piano. Aí depois eu fui pro violão, que era uma coisa assim mais unissex. Até que fiquei maiorzinha e disse, não, eu quero aprender bateria. E aí nesse momento, eu lembro que eu nunca tinha tocado uma bateria de verdade. E a minha primeira oportunidade foi dentro da igreja, com muita gente que desenvolveu essa musicalidade dentro da igreja. E foi muito importante pro meu processo, pra eu me jogar mesmo, sabe? E me empoderar com relação àquele instrumento. Mais na frente, conhecendo umas parceiras aí do rock, né? Porque, enfim, na minha adolescência, era muito hardcore, que era presente em João Pessoa. Então a gente montou uma banda que era só de mulheres, que era a banda Bárbara, e eu era baterista da banda. E foram, acho que, cinco, seis anos de trajetória dessa banda. E com certeza eu aprendi muito com relação à bateria nesse período. E também quanto ser uma mulher lésbica dentro desse processo, dentro dessa cena. Durante esse período, eu, pra se inserir dentro da cena de João Pessoa, eu e outra companheira, e outra parceira, criamos o festival, que foi o festival Mafalda Sinfada, o festival de bandas femininas, de rock. Começou com uma versão só no Nordeste, e depois, na última, abriu pra todo o Brasil. Foi muito importante, foi muito impactante pra cena daquele momento. Na verdade, a banda Bárbara, ela, enfim, quem vivenciou aqui a adolescência dos anos 2000, com certeza conheceu, curtiu e sentiu toda essa vibração, né? E aí, mais na frente, eu comecei a me jogar na percussão, e trouxe pra bateria todas essas questões percussivas. Já na universidade, participei como dirigente da batucada feminista, que também trouxe, proporcionou várias ações naquele momento, naquela época dos anos 2012, 2013, por aí. E, mas assim, trazendo mais pro recente, em 2016, junto com outras mulheres, nós criamos o Coco das Manas, e aí é quando começa a estreitar a minha relação na música com a cultura popular daqui da Paraíba, né? Que é uma cultura invisibilizada, que por muito tempo nos foi negada, nos foi apagada. Então, eu tive a oportunidade de conhecer na universidade, de estreitar esses laços, sabe? De reconhecer essa cultura, né? Música 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 E aí, nesse momento, a gente criou essa coletiva, que era o Coco das Manas, que se utilizava do Coco de Roda como ferramenta para empoderamento feminino, e foi muito importante nesse meu processo, esse trabalho que eu venho desenvolvendo hoje em dia, que é o Nordeste Futurista, porque a gente estava ali entre várias outras mulheres que tinham várias outras linguagens e identidades, sabe? Era tipo discussão de raça, identidade de gênero, de sexualidade, enfim, diversas coisas. E também era um espaço de aprendizado, não só aprendizado instrumental, mas um espaço de fomentar também o processo de composição entre mulheres. Então, nesse período, muita gente, muitas mulheres que não se entendiam enquanto compositoras, ou musicistas, ou percussionistas, começaram a se entender, começaram a colocar as composições para fora. E, inclusive, foi nesse momento que eu também me entendi enquanto compositora, apesar de ficar muito constrangida, meio acanhada, e mostrar algumas composições. Mas aí, nesse mesmo período, eu estava também me jogando dentro do universo eletrônico, aprendendo a discotecar, sempre botando o som, sempre fui muito curiosa, como falei, sempre me joguei em vários instrumentos. E aí, o universo eletrônico sempre foi algo que me chamou muita atenção também. Então, eu já botava som, eu já gostava de organizar playlists e tal. Então, eu comecei a estudar isso aí no computador. Aí, juntei uma grana, comprei uma controladorzinha pequena. E aí, comecei a estudar essas músicas do coco de roda, e como agregar isso no eletrônico. E aí, também, me surgiram algumas inspirações, a partir de algumas referências de pessoas que já estavam trabalhando com eletrônico. E com os ritmos regionais aqui da Paraíba, né? Que foi o Formiga Damba, o Chico Correa. E aí, eu comecei a escutar muito essas vibes e entrar dentro desse universo dessa pesquisa. E aí, foi aí que realmente começou... Que eu comecei a estudar produção musical, né? Eu pensei, poxa, eu sei tocar vários instrumentos. Eu sou curiosa em aprender determinadas coisas. Então, eu acho que eu posso me jogar dentro desse universo. Então, acho que em 2017 para 2018, que eu comecei a me jogar na produção musical. E, enfim, estamos aí fazendo esse trampo até então. E aí, cadê o fogo? Boa na flores, nordeste e futurista. Eu sou mulher, paraíba, na sapatão. Criada na cidade, cultura do sertão. Dois de menina, pelejão, não sei pra existir. Raiz espírita, só daqui não me deixam cair. Mulher guerreira, rindeira, beleza, puxa, bezerdeira, filha dista. É Maria, outilha, cinco, sertaneja. Fé menina, um cangace, mãe, um milho pra comer. Tem uma história que não pode se perder. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. 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 É o quê? É mulher forte de valor e tanto faz da sua cor. Mulher coragem numa reda, bate o pé e sacaleja. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais recuar. É a criança que é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Acho que o recado está dado na minha gente. Qualquer um é o meu lugar, inclusive, ocupando esse espaço aqui. Eu não vou mais velho, a violência transundar, o sangue que anda junto, nem sempre, nem sempre a mulher acorda pra fazer diferente, mas é preciso viver. Mudando pra saber que a luta não é um vão, sem desistir. Saída, cada mulher, saída, outra vez levantarão. Eu não vou mais recuar, qualquer um é o meu lugar, qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Guerreira de Lança foi uma música que eu fiz durante a minha residência na Red Bull. Foi uma residência muito incrível pra mim. Acho que foi o divisor de águas. Fui convidada por Jéssica Caetano, que é uma artista que eu super admiro, que é do Alto Sertão do Pageu, em Pernambuco. Ela que já tinha participado da residência no ano anterior. E aí no ano seguinte foi convidada pra ser curadora da Rede do Pulso 2019. E aí montou um time todo no Nordeste e acreditou muito no meu trabalho. Fiquei muito feliz com o convite. Vibrei muito porque eu sabia que eu ia aproveitar cada minuto daquela residência e ia conseguir transformar em uma coisa muito bonita. Tipo, a oportunidade da vida, né? E aí eu passei um mês lá em São Paulo, em 2019. E o tema da residência era qual é o futuro do rap. E eu, aqui, nunca tinha tido vivência com o rap. No máximo com o Rapente, né? Com as improvisações que a gente fazia no Coco das Mandas e tal. E aí eu fui convidada enquanto beatmaker. E naquele momento eu me senti completamente afetada por aquele universo. Porque vários times que foram convidados, né? Tipo, eu tava no time de Jéssica Caetano. E aí tinha vários times que estavam lá em todos os ateliês que estavam um do lado do outro. Então eu escutava quando eu tava produzindo a música aqui do meu time. Eu escutava a galera do lado fazendo umas rimas, uns rap. Então, tipo assim, foram 30 dias de rap, sabe? E também convivendo com Jéssica que tava ali também mandando as rimas do Rapente e tal. Então eu acho que eu fui completamente afetada por essa energia. E comecei a reavivar aquela compositora que tinha dentro de mim. Que, enfim, que por alguns processos eu tinha ficado cada vez mais acanhada. E aí naquele momento também de ser uma das pouquíssimas mulheres que estavam ali enquanto beatmaker, sabe? E às vezes me senti um pouco deixada de lado, deixada de canto por ser mulher, né? Por, enfim, estar num universo muito masculino. Às vezes batia uma bad, assim, sabe? Desses processos. Até que eu pensava, pô, véi, eu tô aqui na Red Bull, tá ligado? E, tipo, eu não posso mais recuar não, véi, sabe? É, tipo, só avançar. Porque qual que é o meu lugar e o meu lugar é aqui também. Então foi nesse momento que eu criei, que eu compus Guerreira de Lança. E até assim, pra construir toda a rima. Eu pedi várias dicas à Jessica e ela me passou umas ideias. E eu fui ali criando e compondo e ficando muito, tipo, feliz com aquele processo, sabe? E aproveitei pra gravar lá também. Chamei outras mulheres que estavam lá também, dentro da residência. Uma delas foi Saska, né? Que canta comigo essa música. E aí a gente gravou em abril de 2019. Voltei pra João Pessoa em maio. E aí fiquei reverberando toda essa experiência. Até que em novembro, né? Em outubro, mais ou menos, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de lançamento e de gravação do videoclipe. E em novembro, no dia 25 de novembro, no dia da não violência contra as mulheres, nós lançamos esse trabalho. Que foi um trabalho que... Um videoclipe que foi feito com muito carinho, muito companheirismo. Mas que foi uma loucura. Porque era muita mulher pra dar conta. Muita gente, né? A gente gravou em Campina Grande. Umas partes do mercado. Outras a gente gravou no Laje do Marinho. Então a gente também viajou, né? Fez essa imersão. Pensou nos figurinos. A gente teve... Enfim, teve uma equipe muito massa, né? Só de mulheres. E foi muito bonito o resultado de Guerreiro de Lança. E com certeza foi também a minha porta de entrada pra esse universo. Enquanto mulher compositora, cantora, produtora, beatmaker, percussionista. Enfim, diversas linguagens que estão cada vez mais se expandindo dentro desse trabalho. Qualquer um é o meu lugar... Qualquer um é o meu lugar... Qualquer um é o meu lugar... Eu não vou mais recuar, qualquer um é o meu lugar. Qualquer um é o meu lugar. Jéssico Caetano, o Liga Dube, Nas Rabecas. Deus te gerou, Deus te generou, o olhado e quebrante deste mal Deus te curou. Se for na tua cultura, na tua cultura, na tua cultura, na tua cultura, na tua cultura. No teus olhos, no teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inverso, se for mal voltado, que seja saído, seja tirado. No poder de Deus e da Deus. Amém. Somos as bruxas libertas que o fogo não pode queimar. Nossa história é de luta, viemos de longe para te mostrar. Bruxas que rezam e benzem e bençoar a cultura afirmar. Essa cultura que cura. Essa cultura que cura. Essa cultura que cura. Com o poder das ervas vem abençoar. É o pai nosso que está aí, isso é o santificado. Se eu não gosto, não. Que venha a nós, eu posso creio. Que seja feita, posso montar. Assim na terra. Sabedoria pra pular. Quem vem brotando assim na terra? Meio de mato, sem asfalto, cheio de erva. Pra colher, pra com o menino. Pra ver se é que a bruxa do círculo chegou. E vem trazendo com essa trouxa muita força e amor. Tradição oral de cura que antes tinha censura. Apagamento de memória, identidade. Nossa história. Cultura que cura que antes tinha censura. Somos as bruxas libertas que o povo não pode queimar. Nossa história de luta. Viemos de longe para te mostrar. Bruxas que rezam e benzem e bençoar a cultura afirmar. Essa cultura que cura. Que poder das ervas me abençoar. Vem chegando o Jéssica e o Caetano. Existe de pérdida, vá, receita certa. Vem pra erra. A crua é o vim peda, não tem loja. Gelo em papio, corana, tempera, arrasbando. A raizada e fechando na cabeça, tem mola certa. Até não requebra a vaca no giro da minha casa. Então tem um verão ruim para erguida e seca a vara. O pôo igual não passa pra o beijinho da rua. Só da mozona, desmiguarda pra clé da América. Nada. Olha a fuga da regra na América. É derreitida, dona Maria. Não dá de culturista, mas sem perder de vista. Poesia, paraíba e outro jogo. E me tem muita reza, tomando banho de erva. A vovó Maria, antepassada, que me ensinou. O beat é moderno, mas mais de foda-feto. O beat é moderno, mas mais de foda-feto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido. E não nos deixeis cair. Reza foi uma música que foi feita em parceria com o Jéssica Caetano. Rolou uma participação especial na Rabeca, de Formiga Dub, e uma pós-produção de Chico Correa. Enfim, uma equipe muito massa. E ela foi lançada dia 31 de outubro, que foi o de Das Bruxas. E a gente fez esse paralelo aí, né, das bruxas, das benzedeiras, das ervas. E a gente lançou com um videoclipe, que ficou muito interessante. Porque como ele foi feito durante a pandemia, a gente teve que fazer tudo à distância. Então, tipo, Jéssica mandou umas gravações que ela fez lá em Triunfo. O Formiga também, gravando aqui em João Pessoa. E aí a gente se utilizou de algumas ferramentas, das novas tecnologias, para poder incorporar isso dentro do videoclipe. E ficou bem interessante. Esse foi o meu segundo videoclipe e, enfim, teve uma repercussão muito massa. Ele, inclusive, foi indicado no prêmio de melhor filme feito no Lockdown, no prêmio MVF, que é um prêmio bem conhecido de videoclipe, né, aqui no Brasil e na América Latina. E aí o meu terceiro videoclipe, que foi o mais recente, que foi lançado graças à Lei Aldeblanc, foi canto de proteção. E aí foi um clipe que foi feito durante uma vivência também, que eu tive no quilombo do Ipiranga, lá no Conde, né, aqui no interior da Paraíba. E também na vivência com a Mestra Ana, que, enfim, é bem conhecida pelo coco do Guruji, que é do Ipiranga. E ela também participou do videoclipe. E aí a gente também trouxe, né, essas tradições também com essa modernidade, né? Eu falei que o clipe foi em preto e branco, mas no final tem essa parte colorida que remete a toda essa energia, né, que é da mata, mas que é do futuro, que é da distopia, mas que é da esperança, enfim. E eu acho que é uma temática que está super conectada com o meu trabalho, né, que eu venho chamando de Nordeste Futurista, que acabou por virar um conceito, né, uma identidade sonora e visual. E ele vai ser materializado em forma de disco, né, ou de EP. E eu estou muito empolgada porque venho lançando muitos singles, mas, assim, eu gostaria de amadurecer meu trabalho e lançar um, sabe, um material, assim. Então, eu estou muito empolgada para a construção dele e eu acho que tudo vem do seu tempo e que ele está emergindo a partir também de um processo de amadurecimento, né, da minha identidade sonora, da minha identidade visual. Eu percebo que o meu trabalho, ele vem tomando umas proporções interessantes, né, que eu venho conseguindo me conectar com pessoas massas, assim, sabe, não só do universo artístico da música, mas de outras linguagens também, porque eu sinto que o meu trabalho, ele expande esse universo da música, ele vai para a dança, ele vai para o audiovisual, ele vai para o cênico, né, para o corpo, sabe, tipo, eu imagino esse trabalho não só como música, mas o meu corpo também está ali presente, né, e todos os elementos que constroem essa cena, né, como vocês podem ver aí no meu show, né, está muito agregado todas essas linguagens, né, e eu espero que esse EP, ele venha com toda essa força, né, e com toda a força de todas essas linguagens que me permeiam e que vem cada vez mais aflorando dentro de mim, né, é também um processo de retomada, né, de busca, né, de algumas questões, né, que vão atravessando nossas corpas, né, e que vai nos colocando só dentro de um quadrado, né, Então a ideia é expandir e trazer, proporcionar também essa experiência para as outras pessoas também estarem saindo desses quadrados e estarem se reinventando o tempo todo. Margaria Marina Alves, eu sinto Zabé da Loca, eu sinto Mestra Luna do Foco, eu sinto Vomera tocar nesse chão A todas as mulheres bichos soltos que tocaram Tocam e reverberam esse chão Eu sinto o meu ventre tocar Eu sinto o meu ventre tocar Eu sinto o meu ventre tocar nesse chão Todo esse processo de construção desse show do Nordeste Futurista, ele se deu muito nesse ano de pandemia, né, todo esse ano que passou, e, enfim, de construção mesmo, né, de afirmação enquanto um trabalho autoral. E venho vivenciando isso de maneira virtual, né, que, ao mesmo tempo que é bom porque me proporciona se ver também, né, E, como a gente tá muito no virtual, tudo é muito gravado, né, então a gente tem a possibilidade de se olhar, se perceber, mas também sinto muita falta na energia do público, né, dessa conexão, né, porque eu fico só no imaginário, né, e esse imaginário é o que tem me alimentado durante essas experiências no show, né. Mas, assim, espero ter a oportunidade de apresentar esse show, quem sabe, em Souza, né, e no Centro Cultural de Souza, e que a gente possa viver essas experiências juntas, né, tipo, uma experiência visual, uma experiência sonora, energética, sinergia pura. E, enfim, eu espero poder viver isso com vocês, e que a gente possa se conectar cada vez mais, por enquanto, né, dessa forma, mas que depois toda essa energia, ela possa se expandir. Curista do Festival de Música da Paraíba, outro fico com Fumbiga Duffy, mulher paraibana, sapatão. Sou mulher bicho solto de make macro, carrego e sinto a imensidão, mulheres livres na linha de fãs, eu sinto o meu ventre tocar nesse chão, raiz que brota da terra sagrada, cabotada ou nada, correnteza de águas rasas, luz que arde, mas acalma o meu corpo, eu pertenço aqui. Eu aprendo com mestre e mestra da minha terra, venho saudar, respeito os meus ancestrais, que vibram forte, e andam juntos, pra me ensinar o povo antigo, carrego comigo, que vem de longe, pra me guiar, sinto o som do verso que não vai passar batido, que é verdadeiro, meu anuncial. Sou desse lugar, não posso esquecer, pra saber pisar, tem que saber ver, paraíba eternizada, nossa caminhada, bebo dessa fonte, isso sinto a pisada, fonte que grito, ser mulher forte na caminhada, que juntas ocupamos o poder da nossa mata, descolonize o pensamento, recria tua narrativa, mulher de enfrentamento, porque aqui seguimos viva. Eu aprendo com mestre e mestra, da minha terra, venho saudar, respeito os meus ancestrais, que vibram forte, e andam junto, pra me ensinar o povo antigo, carrego comigo, que vem de longe, pra me guiar, sinto o som do verso que não vai passar batido, que é verdadeiro, meu anuncial. Sou mulher, bicho, sou de meia e de mato, sou mulher, sou de meia e de mato, sou mulher, sou de meia e de mato, carrego e sinto a imensidão, Mulheres livres na linha de frente, Mulheres livres na linha de frente, Mulheres livres na linha de frente, eu sinto o meu ventre tocar nesse chão, eu sinto Anaíde Beiriz, eu sinto Maria Margarida Alves, eu sinto Mestra Ana do Corpo, eu sinto Vó Mera tocar nesse chão, a todas as mulheres bichos soltos, que tocaram e tocam o chão da Paraíba. Adeus, meu povo, que eu já vou me embora, uma despedida até as véias chora. Adeus, meu povo, que eu já vou me embora, uma despedida até as véias chora. Adeus, ó Souza, que eu já vou me embora, uma despedida até as véias chora. Salve! Obrigada, meu povo, quem quiser acompanhar meu trabalho, me segue no Instagram, eu sou arroba nordestefuturista, me segue no YouTube, bota no Google meu nome, Luana Flores, vamos fazer esse som circular, e que a gente possa se conectar cada vez mais. Enfim, até a próxima, Valeu!